E uma coisa também que eu observei, que eu observei, aumentaram a disposição de banheiros, também, e olha, já estava bom, tá, mas aumentou a disposição de banheiros. Na feira, existe banheiro masculino e feminino, tá ok, existe banheiro chinês e banheiro estrangeiro. Como você vai saber? É o que está colado na porta. Sabe que na porta a gente tem colada, né, tem o visual, é uma mulher, né, uma pessoa com vestido e um homem com calça, por exemplo, né. Então, quando você entra no banheiro feminino, eu descrevo para vocês porque não podemos fazer isso, Yuri não poderá entrar, né. Na frente da porta vai ter a imagem de uma privada, uma privada nossa, né, conhecida, e a imagem da croaca. Então, assim, quando você for no banheiro, você vai ver que vai ter duas filas. Gente, é sério, duas filas. A fila de banheiro estrangeiro, ela nunca vai ter fila. Sempre a fila vai ser do banheiro chinês. Então, assim, quando você for no banheiro, visualizem e vão lá. E eu acho que a quantidade de portas de banheiro chinês é maior do que do estrangeiro, nunca contei, tá. Sabe o que eu digo isso para vocês? Quando a minha irmã esteve na China, ela veio me visitar em janeiro de 2019, nós estávamos no restaurante e ela quis ir ao banheiro. Acho que era o primeiro dia que a gente estava saindo. E ela voltou, eu queria ter filmado a cara dela. Ela falou para mim, ela fez o banheiro, eu falei assim, era, sabe aqueles, que nem no shopping, por exemplo, era um segundo andar de uma viela, assim, enorme, com vários restaurantes. Nós estávamos num restaurante estrangeiro, mas o banheiro era do andar. Ela voltou, ela falou para mim, ela disse, precisava que você viesse comigo no banheiro. Aí eu, tá. E assim, como eu digo, eu não me toquei, é, para nós, né, que eu estava morando lá, então, sinceramente, eu não me toquei sobre isso. E quando ela chegou lá, ela disse, já tenho dois problemas. O banheiro não é o banheiro, é uma croaca e não tem papel. Então, é, foi uma experiência, assim, que pela minha irmã, eu gosto de compartilhar com vocês. Sempre tenham com vocês os tissue papers. São, tu pode comprar pacotinhos na China. Aqui no Brasil, não encontro com facilidade, mas na China você encontra packets, né, que tem vários. Aí tu bota na tua bolsinha. Geralmente vem 10 layers, 10, 10 camadas, não, 10 unidades, assim, que você tira e leva. Na feira, eu estava tão acostumada a ter o meu papel, o meu álcool em gel, eu não lembro se tem papel, mas eu acho que sim. Então, preleve também o seu papel. Então, uma outra pequena dica, então, na China, você tem também o hábito de ter o teu papel junto contigo.